Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês As últimas atualizações Do meio do piseiro Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho Do cantor Gabriel Pompeu Que é a faixa Me Chama de Bebê Ele lançou essa música alguns tempos atrás Ela já começou a viralizar nas redes sociais E vale muito a pena você dar aquela velha conferida Vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Na hora de ser vada Pois é rapaziada Essa música aí é o novo lançamento Do cantor Gabriel Pompeu Quando eu vi essa música, ela me lembrou muito Aquela gravação lá do cantor Vitor Santos Ele estourou aí no meio do forró Mas enfim, deixe aqui embaixo no comentário O que vocês acharam dessa música E só pra lembrar pra vocês, que eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Notícia também que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Eu sei que não é uma notícia aí do meio dos famosos Não sei lá, esse famoso todo Mas uma notícia que eu achei muito interessante Foi que Dan Ventura Deu entrevista lá no canal do Lobão Podcast Ele acabou falando nosso nome Eu achei isso muito interessante Resolvi compartilhar aqui com vocês também Quem tá por aqui é o Emerson Isley Que é seu fã Emerson Isley Ele é seu fã Eu gosto demais do Emerson Youtuber Eu conheci o Emerson Ele tem um dos maiores canais também Que fala de música nordestina Eu conheci o Emerson Ele tava também começando no canal dele Eu convidei ele pra ir pro meu show E eu ver o Emerson crescer Pra mim foi uma felicidade Eu sou um tipo de pessoa que eu vibro pela felicidade dos outros E eu não sei como é que as pessoas Não deixam isso fosse uma coisa comum Hoje é incomum Você ficar feliz pela Conquista alheia Se eu conheço alguém Próximo a mim Que ela vai subir Ela vai estourar Vai espirrar alguma coisa em mim Nem que seja o momento dela Falar Traga pra mim essa hora aqui Porque vai dar certo Isso, isso É ser feliz com a felicidade alheia Do próximo Isso, duas coisas Que eu me sinto muito feliz É isso E poder ajudar as pessoas Quando a gente pode ajudar alguém Não existe prazer maior Do que você ajudar o próximo E o Emerson É isso que eu resolvi mostrar pra vocês Que vem viralizando nas redes sociais É envolvendo a cantora Juliana Bond Velho Juliana Cada dia que passa Ela vem causando muito mais A ele O que é que acontece rapaziada Ela flashamou um coroa no palco E ela meio que fez ali uma performance Dançando na frente do coroa Sensualizando e tudo mais Ela deu um tapinha na cara do coroa E isso vem viralizando demais Até porque no final do vídeo O coroa fala meio que ele ficou Meio que nervoso ali Eu vou mostrar pra vocês Esse trechinho pra vocês darem observar Pra posteriormente eu mostrar a notícia Envolvendo o cantor João Gomes Vejam Pois é rapaziada Muito É meio que hilário isso Engraçado da parte de Juliana Bond E essa performance dela Juliana Bond Algumas pessoas gostam Desse tipo de performance dela Outras pessoas criticam Eu falava que tem muita putaria Até porque a banda Bond do Forró É conhecida aí nacionalmente Por suas músicas Falando de amor e tudo mais E Juliana aí Deu aquela Aquela pimentada na banda E as pessoas criticam Outras pessoas elogiam E você O que você acha disso aí Que Juliana Bond Vem fazendo aí no Bond do Forró Diz que embaixo em comentários Põe seu comentário Ele é super importante A outra notícia Como falei pra vocês anteriormente Envolvendo o cantor João Gomes Ele anunciou Nas suas redes sociais Que ele vai gravar Seu mais novo DVD Em Recife Isso vem repercutindo demais Até porque João Gomes aí Promete Que vai ser um dos melhores Projetos de sua carreira Vejam Eu lembro como se fosse ontem Como tudo começou Muitas coisas boas Aconteceram na minha vida E nunca deixei de acreditar Vou contar uma história pra vocês A minha história Pois é rapaziada Muito massa Isso aí de João Gomes Gravar esse DVD Em Recife Achei isso muito interessante E top demais Falando em João Gomes É bom a gente lembrar Aqui também Que massa É uma sensação também Gravou um DVD Recentemente Com inúmeras participações Em Fortaleza Achei isso muito massa Também E só falando pra vocês Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido Trazendo vocês Essas últimas informações Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você assistir até aqui Eu espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau